Senhor? Princesa Leopoldino? É um prazer conhecer você pessoalmente. Eu admiro muito as suas ideias. E eu sou força e coragem, princesa. E eu continuo. É mesmo? Obrigada. Eu não faço mais o que eu quero e você não pode trazer o meu. Eu já sei que não. Mas se quiser, vamos conversar. É impossível se cansar na senhora. Se bom Pedro não vê isso, é ele que está perdendo. Acabou. 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 Eu não suporto mais. Não existe a menor possibilidade. Eu não faço isso, você não pode ir embora. Você não pode me deixar aqui. Está dispondo ao ridículo na frente de toda a corte. Mas fique aqui, eu preciso de você. Por favor, fique aqui. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu tenho que ter que ir embora, é isso? Meu sentimento. Cara, eu não suporto mais. Eu preciso de você. Vamos para mim. Flyin' my wife like, my wife like My love is